E aí eu gostaria de convidar para a experiência de quem nasce em terra de peixinho, peixeira ou peixinho é, com 19 minutos para apresentação, a nossa palestrante. Então, representante da Prefeitura de Itajaí, Elisete Furtado, que é a Secretária de Educação do município de Itajaí, cumprimentar pelo cadastro, Itajaí teve uma grande participação nas inclusões, na iniciativa também, que a comissão achou muito interessante essa apresentação, e aí com vocês, então, a Secretária Elisete. Pode escolher daqui, o lado público. Cumprimento o Gil, os demais colegas que vão apresentar também a prática, a boa prática, senhoras e senhores presentes nesse recinto. Para nós da cidade de Itajaí, é um prazer imensurável estarmos aqui socializando o conhecimento de uma prática que deu certo na cidade de Itajaí. Nós já trabalhamos o ano passado, estamos trabalhando nesse momento, no mês de junho, porque 15 de junho é o aniversário da nossa cidade, onde está fazendo 158 anos. O nome do projeto é Quem Nasce em Terra de Peixeiro, Peixeirinho É. Então, ali nasce, naquela primeira foto, é o dia da abertura desse nosso projeto na Secretaria de Educação, envolvendo toda a nossa comunidade de professores, pais e crianças. Itajaí é a capital da pesca, um dos principais polos pesqueiros, e a pesca representa para nós, além do porto, o importante pilar da nossa economia. Itajaí abriga mais de 50 empresas beneficiadoras, que produzem mais de um milhão de latas de sardinhas e atuns por dia. Temos 250 armadores e cerca de uma frota aproximada de 500 barcos pesqueiros. Representa de 20% a 25% da produção brasileira de pescados. E no contingente, no cenário estadual, o destaque ainda é maior, porque é responsável por 90% de toda a produção industrial catarinense. Mais de 15 mil trabalhos, então, na geração de emprego e renda, e as pessoas atuam na cidade de Itajaí, mais aproximadamente 15 mil ou mais, direta ou indiretamente, na indústria da pesca. Em Itajaí, nós temos aproximadamente 33 mil, 33 mil e 400 alunos, 115 unidades e aproximadamente 3 mil e 500 profissionais. A missão da nossa Secretaria de Educação é construir e executar políticas públicas de educação, de modo a promover uma escola pública de natureza plural, universal, democrática e inclusiva, garantindo a formação integral dos estudantes com vista ao exercício da cidadania. Nesse contexto de cidade pesqueira, nós percebemos algumas urgências e algumas necessidades, por isso, do projeto Peixeirinho. nasceu com que finalidade? Nesses projetos operacionais dentro das escolas, quase sempre, aqui nós temos diversos secretários de educação, pessoas envolvidas com educação, quase sempre nós trabalhamos as questões estatísticas, históricas, culturais e assim sucessivamente. Nós buscamos outras vertentes além desses, dentro desse projeto. Preservar a história da nossa cidade, valorizar a origem e o lugar que escolhemos para viver, estabelecer parcerias com diversos segmentos da sociedade, intensificar a relação entre a família e a comunidade escolar, incentivar o consumo de peixe e alimentação saudável. Esse objetivo, essa finalidade foi forte para nós, porque a nossa cidade é uma cidade pesqueira, e nós percebemos que não estava tendo um alto consumo de pescado na nossa alimentação escolar. E somos sabedores da necessidade do consumo do peixe para o desenvolvimento. E fomos buscar também estatisticamente e buscar estudar do porquê que em dias atuais não está tendo tanto consumo de peixe na família, que estava refletindo isso lá dentro das nossas unidades. E chegamos nos objetivos e buscamos fundamentação teórica na vida moderna, o cheiro do peixe e assim sucessivamente, e buscamos junto com a comunidade, tirar todos esses rótulos e mudar, ter uma mudança de postura e de cultura nesse sentido. Diversificar as possibilidades pedagógicas que fomentam a formação artística, cultural e educacional dos nossos alunos. Claro que lá em cima, na foto, as danças açorianas, toda essa parte cultural não ficou de lado. Próximo slide. O lançamento do projeto envolveu gestores, professores e fortemente a comunidade. Nesse projeto todo, vocês vão perceber que os pais estiveram muito conosco dentro das nossas 115 unidades. Aí, no lançamento do projeto, já eram pais dos nossos alunos, encenando, alguns deles pais pescadores, já trazendo a sua realidade e participando desde o primeiro dia. Adiante. Desse projeto, ele possibilitou, nós estamos construindo um livro com vocabulário peixeiresse. Então, resgatando as nossas raízes. Buscamos com os pescadores, com as nossas comunidades, com os professores, com os alunos e com a participação de todos, desenho de alunos, de pais, de professores, de equipe da Secretaria de Educação, nós produzimos esse material e distribuímos para toda a rede municipal de ensino e para a comunidade. Adiante. O projeto possibilitou a valorização da nossa culinária típica com sabores e temperos marcantes. Os pais vieram para dentro das nossas unidades e com as nossas crianças, porque o projeto nasceu na educação infantil. Hoje ele acontece em toda a rede municipal, ensino fundamental até o EJA. As crianças e os pais, juntamente com as nossas nutricionistas da Secretaria de Educação, elas colocaram a mão na massa e ajudaram lá a cozinhar com orientações diversas, não colocando a mão no fogo e assim sucessivamente, mas participando-se na feitura da culinária. Adiante. O projeto possibilitou ainda a implementação do cardápio da merenda escolar, ampliando significativamente o consumo de peixe dentro das nossas unidades, porque tenho certeza que muitos secretários já vivenciaram essa situação. Eu já fui secretária outra vez e percebi essa dificuldade do consumo de peixe. Aumentou significativamente com esse projeto dentro das nossas unidades. Famílias presentes nas unidades de ensino participando do preparo de comidas típicas e impulsionando o consumo do peixe. Buscando mesmo de forma alternativa, vocês estão vendo ali, fazendo um local para assar, os pais participando e também servindo depois para os filhos e para os professores. Ali aquele boneco é o Quinzinho, que é o mascote do nosso projeto. A sardinha é rica em proteínas, ômega 3 e com forte teor nutritivo recomendado para o desenvolvimento humano. Aqui os nossos alunos, inclusive alunos da educação infantil, visitando a banca de peixe, colocando a mão no pescado, analisando depois o peixe, chegando dentro da sala de aula, estudando muitas vezes, abrindo, analisando internamente, até chegar na feitura do peixe. Os alunos participaram efetivamente de atividades de preparo e consumo de peixe. Vocês estão percebendo aqui uma criança muito pequena, colocando a mão na massinha ali, fazendo bolinho, e depois lá se alimentando. Adiante. O projeto possibilitou aprendizagens significativas. Se vocês o perceberem, quem é da educação sabe disso. O olhar dessas crianças frente àquilo que é significativo, que esse é o grande desafio para cada um de nós. Tornar a escola atraente, com aprendizagens significativas. Outro contingente, no decorrer desse nosso projeto, no início do ano, quem é da educação sabe que faz parte da nossa rotina, deve acontecer o exame biométrico, onde os professores de educação física, eles pesam e medem todas as crianças. E nós percebemos dentro da nossa rede algumas crianças com sobrepeso. e fomos analisar a alimentação desses nossos alunos. Muita comida frita, muitos salgadinhos industrializados. E fizemos todos os encaminhamentos devidos para o serviço de saúde, mas para além disso, dentro das nossas escolas, começamos a estabelecer uma cultura de uma alimentação saudável. Não meramente aquilo que a nutricionista já faz, mas nas festinhas, inclusive dos professores, nos encontros, e assim sucessivamente, faz parte da nossa tônica na cidade de Itajaí, observarmos mesas como estas que vocês estão vendo aqui. Um bolo decorado com melancia, como aquele que está ali no centro, e uma alimentação bem mais saudável. Já faz parte da nossa rotina. O projeto registrou a mobilização de grande número de profissionais de educação enaltecendo a cultura pesqueira, bem como a aquisição de conhecimentos específicos sobre a arte, de fazer redes e a sua força econômica. Estão percebendo ali uma professora com uma rede na mão. Ali foi feito a análise de chumbo, preço do chumbo, qual é o valor, se tem no contingente nacional, se vem de fora, se não vem, de que forma se lança a rede. Foi extremamente interessante. E dessas falas e dessas conjecturas, com alunos pequenos e com alunos maiores, saiu uma parceria muito interessante com a Secretaria da Pesca e com demais secretarias da Prefeitura Municipal de Itajaí. Vamos adiante. Parceria com a Secretaria Municipal da Pesca e Aquicultura, que trouxe o pescador, autor Nilson José, escritor do livro Histórias de Pescador, com o intuito de divulgar a cultura do povo itajaiense. O Nilson é um diretor lá da Secretaria da Pesca, que foi aluno de uma escola pública na cidade de Itajaí, o Aníbal César, um menino pobre. E hoje o Nilson é um rapaz destruído e escreve livros. foi pescador 30 anos e escreve livros sobre histórias de pescador. Nós nos apropriamos desse conhecimento do Nilson, ele foi para dentro das nossas escolas, como nós também levamos os nossos alunos nas empresas de pesca, em barcos, em bancas, em barracões de rede. Dessa parceria e dessas conversas, nós percebemos que na cidade de Itajaí, a mão de obra de redeiros, de artesãos, ela estava sendo finita. Essa mão de obra que nós tínhamos era de pescadores aposentados e que, em se aposentando, adoecendo e deixando esse trabalho por qualquer motivo, não tinha mão de obra para colocar no lugar. Então, tinha o trabalho e não tinha mão de obra. Adiante. Com parceria com a FEAP, com a nossa Fundação de Capacitação Profissional, nós lançamos no jornal, isso porque o aluno também lá dentro da sala de aula, disse, meu avô diz que não tem mais essa mão de obra. O meu pai está lá dentro de um barracão e diz que quase mais ninguém sabe costurar a rede traineira, que está faltando essa mão de obra. lançamos com essas falas um curso gratuito através da FEAP, lá na cidade de Itajaí, e diversas pessoas se colocaram à disposição. Vamos adiante. O curso mobilizou essa capacitação. Teve uma formação teórica dentro da FEAP e prática, a parte operacional, dentro de barracão, na cidade de Itajaí. pais dos nossos alunos, irmãos dos nossos alunos, que após a capacitação saíram dali todos empregados. E eu tive notícia que está acontecendo em tempo real, que nós já temos diversas outras pessoas interessadas em fazer o curso, inclusive mulheres, mudando um contingente também da nossa cultura, que quem fazia esse trabalho na nossa cidade era meramente homens. aqui ainda são todos professores, essas professores que estão com esse chapéu, com o peixinho na cabeça, aí contando histórias na barra da saia, e aí histórias que envolvem a condição da cidade peixeira, do pescador e assim sucessivamente. O projeto intensifica a valorização dos profissionais da área pesqueira e reconhece que o setor pesqueiro é uma das maiores fontes de renda econômica do nosso município. parceiros do projeto Porto de Itajaí, a Secretaria da Pesca, Semasa, a FEAP, que é a nossa fundação de formação profissional, Instituto Federal de Santa Catarina, empresas pesqueiras, artistas locais e a comunidade catarinense. Esse é o prédio da Secretaria da Educação de Itajaí. Quem não vive as próprias raízes não tem sentido da vida. O futuro nasce, o futuro nasce do passado, que não deve ser cultuado como mera recordação e se usado para o crescimento do presente em direção ao futuro. Nós não precisamos ser conservadores, nem devemos estar presos ao passado, mas precisamos ser legítimos e só as raízes nos dão dignidade. Pedroso, obrigada pela atenção de todos e eu convido essa plateia seleta a estar na cidade de Itajaí, porque estamos comemorando os 158 anos da nossa cidade e efetivamente desenvolvendo esse projeto agora em tempo real na cidade de Itajaí. Um abraço a todos. e agora em tempo real na cidade de Itajaí. e agora em tempo real na cidade de Itajaí. e agora em tempo real na cidade de Itajaí. e agora em tempo real na cidade de Itajaí. Obrigado.